Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre as leituras do mês de julho por aqui. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, se você está chegando agora por aqui, não se esqueça de se inscrever clicando em inscrever, esse vermelho aqui embaixo. Isso ajuda tanto você a receber os meus conteúdos diretamente no seu feed de novidades, como também eu mostrar para o YouTube que existe interesse no conteúdo que eu produzo por aqui, então ajuda bastante dos dois lados. E eu queria também pedir para vocês deixarem o seu like aí, comentarem comigo sempre que puderem o que vocês estão achando dessas leituras também, para vocês que já leram ou têm alguma expectativa com relação a essas leituras. E no mês passado, eu acabei esquecendo de falar de um livro com vocês, que é esse aqui, Ninguém é Perfeito Devaneios, do Johan Araújo, ele me foi enviado pela Planeta, ele é um livro de quadrinhos do selo Minotauro, e vocês devem reconhecer essas figuras aqui, porque o Johan, ele mantém uma página no Instagram e muita gente sempre compartilha as tirinhas dele. No dia que chegou aqui em casa, eu já sentei ali, mas eu acabei colocando ele na pilha de recebidos, e quando eu fui gravar o do mês passado, o de lidos, eu esqueci completamente, mas está aqui então. É uma leitura gostosinha, divertida de fazer, para descontrair a cabeça, e foi muito legal ter recebido esse livro da Planeta, porque eu não sabia que tinha sido publicado. Depois, eu acabei lendo aqui no Kindle, e eu acho que as pessoas vão achar que eu nem tenho o Kindle, porque eu uso muito pouco, mas eu pretendo ler um pouco mais do Kindle, trazer mais títulos aí durante o ano, porque eu me liguei o quão negligenciado o meu Kindle é. Eu acabo usando ele só para quando eu preciso ler alguma cópia antecipada, ou algo do tipo que não tem ainda no físico, e é uma ferramenta muito boa para a gente, na verdade, né? Eu li aqui, Sensiente Nível 5, da Karol Kiovato, e eu li esse livro para o último encontro do projeto do Catarse, que a gente estava lendo Mulheres da Ficção Científica. Essa recompensa era temporária, e esse foi o que encerrou esse ciclo de leituras. Ele vai contar a história, basicamente, de um planeta, que é um planeta universidade, um universo de universidades, assim, digamos, e ele, por uma questão diplomática, vocês estão ouvindo os gatos ao fundo, brigando em cima do móvel aqui, então, por favor, ignorem. E nesse universo, eles decidem, por uma questão diplomática, sequestrar o irmão da rainha de outro planeta para fazer uma negociação. Então, acontece que chega uma fake news para essa rainha de que o irmão dela tinha sido assassinado, ela coordena um ataque, e nesse ataque, um vírus criado em laboratório para fins políticos é liberado. E aí a gente vai ter a história de uma das responsáveis pela segurança, que vai, então, estar com esse irmão vivo da soberana, tentando resolver o impasse diplomático que se cria a partir dali. Eu achei bem interessante, eu li num único dia, é uma delícia de ler, é uma ficção científica que não exige muito de você, mas que ainda assim traz alguns questionamentos bastante interessantes, e eu gosto muito de como a Carol insere o assunto e as questões sexuais aqui do livro. Eu acho que são surpreendentes e gostosas de ler, então recomendo muito. Ainda estou em dívida para ler o Porém Bruxa, né? Eu acabei conhecendo a Carol num podcast que eu participei, o Booklistas, queria já ler o Porém Bruxa, aí esse livro aqui entrou numa super promoção na Apple Store, na Kindle, não sei como é que chama, gente, na Amazon, eu acho, né? Entrou numa promoção na Amazon, eu acabei comprando e colocando no grupo, porque todo mundo comprou, eu falei, ah, então vamos ler junto. E agora ela já está lançando um novo livro agora pela Suma, que está em pré-venda, então, uma hora eu alcanço aí os livros da Carol. Então, li este mês Poemas de Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo. Esse livro aqui foi um presente da Ana, que você segue aqui no canal, e eu li quase tudo da Conceição Evaristo, agora com esse livro me falta apenas um livro de contos, majoritariamente eu amo, e os que eu não gosto, eu só gosto, na verdade, né? É aquela coisa de quando o autor é tão bom que o que é ruim dele é mediano, sabe? E eu fiz várias anotações, eu tenho sempre muito medo de ler a poesia de autores que são muito poéticos, porque às vezes acaba me decepcionando, como foi o caso do Miyakoto, eu acho que aquele livro de poemas dele é uma das piores coisas que eu já li na minha vida, e a Conceição Evaristo não vai nesse sentido. Eu fiquei feliz também de encontrar alguns poemas aqui que eu já tinha visto em coletâneas, mas isso não ser muito, porque às vezes isso é chato também, né? Quando a pessoa é célebre como a Conceição Evaristo, você vê em várias coletâneas, e quando você vai ler o livro da pessoa em si, você vê, principalmente a Conceição, que só tem um livro de poesias, né? O resto é romance e contos. E aí quando você vai ler a poesia dela em si, você fala, putz, é bom, mas não tem muitas novidades, porque eu já vi em muitos lugares. E a Conceição tem um poema dela que é usado em todos os lugares do mundo, que é sobre ancestralidade, acho que inclusive é um dos primeiros aqui da... Vozes Mulheres, chama. É um dos primeiros, tá bem no comecinho do livro, mas de resto tem muita coisa boa, muita coisa não, digamos assim, inédita, mas que não é tão reproduzida assim, vale muito a pena ler. Li também esse lançamento da Fósforo. No dia que chegou aqui, a Rúdeg, né? Resistência Negra no Brasil Contemporâneo da Bianca Santana, eu falei, putz, muito bom esses temas aqui que ela escolhe falar, e sentei e comecei a ler, e terminei de ler rapidinho, apesar de ter chego no final do mês. Esse livro aqui reúne artigos que a Bianca escreveu depois do golpe de 2016, nas revistas Cult, Gama, alguns para a Folha de São Paulo, eles majoritariamente vão tocar, né, ou vão abordar questões relacionadas ao racismo no Brasil, mas em muitos aspectos o debate é bem amplo. Os textos aqui, eles são bastante introdutórios, como podem ser textos publicados em mídias, né? Pelo menos dessa forma como a gente está falando, como colunas e tudo mais. E eles são bem interessantes para despertar a curiosidade em certos assuntos, mas eles não são muito complexos. Para mim foi muito gostoso de ler, e parece estranho dizer isso para um livro que trata de questões raciais, né, que são sempre muito dolorosas de ler, mas foi gostoso porque eu comecei a trabalhar na área da política e jornalismo em 2018. Então, pega bastante, né, desse processo. Os anos de 2016 e 2017 são os que menos tem texto aqui, né? Então, eu vou até mostrar para vocês, ó, a divisão. Tá vendo? 2016, 17, aí 18, 19, 20, 21, 22. Então, tem anos que tem bem mais coisa, né? O próprio ano de 2021 tem muito pouco. E eu acabei repassando muitas vezes o que eu estava fazendo ou o que aconteceu comigo na época, como isso afetou o meu trabalho. Então, acabou sendo uma jornada afetiva também desse projeto, dessa trajetória. É bem interessante dizer que a Bianca, ela tem uma abordagem que pode parecer muito provocativa para alguns, e ela é. Porque a Bianca, ela sempre questiona, né? Essa minha reflexão, ela não vem da minha cabeça só. Acho que a Bianca provoca isso. Ela diz, onde você estava? O que você fez? Você sabia disso? Então, ela tem esse desafio da branquitude que muitos dos espaços que ela escrevia são a maior parte dos leitores. Então, é interessante, muito interessante isso. Muitas vezes eu virei e falei, putz, massa, eu estava lá, eu fiz tal coisa. Em outros momentos eu falei, putz, não estava ou não sabia. E está tudo bem, mas essa consciência é importante também, né? De que não estávamos num momento histórico muito importante. Com o pessoal do Catars, do projeto do Catars, então, aí eu li Marx, uma introdução do Jorge Grespin. Se você quer ler Marx com a gente, ainda dá tempo. A gente está agora em agosto para ler o Manifesto do Partido Comunista. Você pode ler em qualquer edição. Inclusive, meu projeto é ler duas edições, uma é em quadrinhos, né? Se não me engano, é publicada pela Veneta. E as duas edições publicadas pela Boitempo estão com desconto com o cupom BOIT, Marx e Engels 20. Então, 20% de desconto nele. E no próximo livro que a gente vai ler em setembro, que é a invenção da propriedade privada, da família e do Estado, eu nunca lembro a ordem desse título, eu preciso muito aprender. Mas, enfim, fica o convite para vocês. E aí, para participar desse projeto, você assina catarse.me barra B de Barbary. Tem duas recompensas que dão acesso ao clube de leitura. E aí você vai estar financiando a produção de conteúdo do B de Barbary aqui, no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todos os lugares que eu estou. Inclusive, todos esses links estão sempre no bloco de descrição. Vocês podem ir lá, me seguir, me acompanhar em outros lugares. E também participar da leitura, que vai ser uma delícia. Muita gente tem medo de ler Marx e Engels sozinhos. Eu já li o Manifesto há muitos anos, coisa de mais de 10 anos, e agora estou retornando para essa leitura. A experiência com Marx, uma introdução, foi curiosa, interessante, boa, mas diferente do que eu esperava. Eu achei que ele seria ligeiramente mais didático do que ele foi e que o livro seria um tanto mais introdutório do que ele realmente é, porque a proposta parece ser assim. Mas ele é um livro bastante complexo. O Grespin, então, ele decide partir do ponto de partida do que ele estuda e ensina na USP, que é a história do Marx. Então é muito interessante, porque ele traça para a gente, não só o que significa aquele conceito, mas também o porquê o Marx estudou aquilo. Então, ah, ele estudava tal coisa, se deparou com uma dificuldade, e por isso estudou tal coisa, e chegou a esse conceito, conclusão, etc. É bem interessante conhecer os conceitos por essa perspectiva. Eu nunca tinha visto isso sendo feito, achei bem legal. Por outro lado, eu acho que o capítulo tem um conceito como título, e para entender todos aqueles conceitos, ele perpassa quatro ou cinco outros conceitos. E ele tem uma escrita que é muito típica de quem leciona, que não consegue explicar algumas das coisas para quem está lendo. Então, tem momentos em que ele vai explicar dois conceitos ao mesmo tempo, e você precisa ler duas ou três vezes para entender do que ele está falando, sendo que ele poderia facilmente dividir em parágrafos. Também tem uma crítica, que é o fato de que ele coloca ali alguns termos na sua forma não tão usual, e faz quem conhece um pouquinho, como eu conhecia, ficar na dúvida se é o mesmo conceito, se é o novo conceito, qual a diferença. Então, eu tive que pesquisar muito quando essas coisas aconteciam. Em algumas é meio óbvio, por exemplo, ele usa mais valor e mais valia. Aliás, ele usa mais valor para falar de mais valia. Ok, você entende que é o mesmo conceito ali quando ele vai explicar, mas em outros que ele passa mais batidinho, você fica meio na dúvida. Será que é aquela coisa? Será que é outra? Enfim. Mas ainda assim, dos livros que eu já tentei ler de introdução aos pensamentos de Marx, esse aqui foi sim o mais fácil, o mais introdutório. Então, não dá para deixar de comentar isso. O cupom que eu mencionei no começo também serve para comprar ele com 20% de desconto. Vou deixar para vocês aqui no box de descrição ou no comentário fixado, tudo direitinho. Recebi um convite da editora Fósforo para ir assistir lá no Reserva Cultural, que é um teatro de rua aqui de São Paulo, a adaptação cinematográfica de O Acontecimento, da Anir Nô. Por isso eu peguei o livro de mesmo nome, que baseia o filme, para ler, porque ele tem 66 páginas. A tradução aqui é da Isadora de Araújo Pontes. E esse livro aqui faz parte dessas histórias biomitográficas, se não me engano, que é o conceito criado ali para falar as obras da Anir Nô, que ela fala de si em perspectiva com a sociedade ao redor. Então, ela fala da história dela, mas para mostrar e para acentuar questões da sociedade. Aqui, no caso, ela conta de um aborto que ela decidiu realizar aos 20 e poucos anos. E aí a gente vai ter essa perspectiva, e é muito interessante isso, de uma França que ainda não tinha legalizado o aborto. Só que hoje os franceses leem a partir dessa perspectiva de que o aborto é legalizado, e a gente ainda não. E isso é uma história dos anos 40, se eu não me engano, ou dos anos 60, se eu não me engano. É bem interessante, o livro é encantador, ele é profundo, forte, é absurdo, eu recomendo demais. Até acabei pedindo um dos livros da Anir Nô, que a Fácila lançou e eu não tinha aqui em casa. O primeiro livro que eu terminei no mês, inclusive, foi esse aqui, ó. Feminismo na Periferia, da Mickey Kendall, publicado pela Rua do Sabão, com tradução da Camila Javanalskas. Esse livro aqui é uma série de artigos da Mickey Kendall, em que ela vai falar sobre questões que são mais abordadas pelas feministas negras e periféricas do que pelas outras vertentes do feminismo. Eu acho que em alguns momentos a Mickey erra a mão ao generalizar algumas coisas, mas eu não sei se ela está fazendo essa generalização, porque o movimento feminista nos Estados Unidos tem essa diferença. Eu sei e não nego que a maior parte das feministas brancas ignoram as pautas das mulheres negras como sendo pautas específicas, né? E como as pautas das brancas são pautas hegemônicas, digamos assim. Mas eu acho que existe uma questão ali de não ver, por exemplo, o feminismo de esquerda. Ele nunca é mencionado. Muitas vezes ela usa o feminismo liberal como genérico, como se todas as vertentes fossem o liberal. E aí eu acho isso um pouquinho problemático. Mas todos os pontos que ela traz são muito interessantes. Ela fala da questão, desde questões de capacidade das mulheres negras cuidarem de seus filhos, e como a sociedade vê isso, até perpassa a questão da saúde, da alimentação. Ela faz críticas muito interessantes a como a gente come comidas ruins, principalmente quando está na periferia e em lugares pobres. E aí depois a sociedade vem dizer, ah, mas você é gordo, ah, mas você come mal, né? Enfim, achei muito interessante essa parte. Recomendo para quem está conhecendo agora o feminismo, principalmente, e não entrou em contato com essas pautas. Não tem vivências com mulheres da periferia e mulheres negras também, mesmo que você não seja uma militante feminista. Para o Clube Double desse mês, eu li Eu Não Sei Quem Você É, da Penny Hancock. Esse livro aqui tem tradução do Davi Boaventura. E ele é um daqueles livros que você lê rapidíssimo. Eu tive dificuldade para ler no começo, porque eu tive um período do mês que eu não conseguia pegar nada. Mas eu li depois as outras 250 páginas em três dias, porque ele vai tendo vários mecanismos de manter você preso nesse livro. E basicamente ele conta a história de duas mulheres que são amigas há muitos anos, inseparáveis. E uma delas tem uma filha, uma delas tem um filho. As duas falam que os filhos da outra é o filho especial, porque elas seriam madrinhas, só que fora do conceito religioso. Uma delas, inclusive, que é a mãe do Sol, a Holly, ela é uma professora numa universidade, ela dá cursos e palestras sobre consentimento, até que a filha da amiga dela, Jules, a Cephi, acusa o filho dela de tê-la estuprado. E aí essas relações de confiança e de conhecimento uns dos outros vão ser colocadas à prova. Não dá para falar muito desse livro sem dar spoilers. Eu tive alguns problemas com ele. Eu acho que ele se propõe a fazer debates e as organizações são rasas. Ele flerta com alguns moralismos que eu acho que não fazem muito sentido, mas é muito difícil de debater isso com quem não leu. Então, se você já leu, se você quer fofocar sobre esse livro comigo, me chama lá no Instagram que a gente conversa no inbox. Depois eu li com o Márcio, né, que tinha o canal Leitor 97 aqui no canal, mas não tem mais. A gente lê todos os livros dessa autora juntos. Eu estou falando da Úrsula Calegã com O Feiticeiro de Terra-mar, o primeiro livro do Ciclo de Terra-mar, com ilustrações do Charles Vaz, nessa edição linda da Morro Branco, que eu pedi para me enviarem. A gente leu um capítulo por dia, mas, assim, daria para ter lido num dia só. A gente foi comentando parte a parte. E aqui tem dois pós-fácils muito interessantes da Úrsula, falando não só sobre o que ela passou com a publicação e escrita de Terra-mar, que foi uma série, inclusive, encomendada para ela, por uma editora inglesa, mas também com... como ela vê a escrita e os potenciais da escrita. E vê essa parte, assim, sinceramente. O Feiticeiro de Terra-mar é uma história de herói, tem seus benefícios, tem complexidade na narrativa, que eu não costumava ver em narrativas para jovens e jovens adultos. Dá para você ver que tem muita coisa ali que serviu de inspiração para Harry Potter. Só que, no final, é uma história apenas cativante. Eu li muito por causa da Úrsula. Vou completar a série, são cinco livros, se não me engano, ou seis. Mas é mais pela autora e por esse carinho com que ela produz, de conhecer sua obra, do que porque o livro seja realmente magnífico. Ele não é. Mas esses postfácios dão aquela salvadinha. No dia que eu li esse postfácio, eu postei sete, oito stories, com partes marcadas e comentários lá no Instagram, para quem me segue. Então, também tem essa loucura aí, caso vocês decidam me seguir na outra rede. E eu acabei lendo dois quadrinhos esse mês, porque teve o Prime Day, eu fiz uma única compra no Prime Day, que foi Heartstopper, um passo adiante. O volume 13, então, da série, escrita pela Alice Ousman e publicada aqui pela editora seguinte, com tradução do Guilherme Miranda. Essa história aqui, desse volume especial, eu falei para vocês do Heartstopper 1 e 2 no vlog, vou deixar aqui para vocês, é onde talvez a história dos dois acabe se complexificando. Do Nick, porque o Nick vai estar envolvido ali numa relação complicada com o pai, que é distante. Eles vão viajar para Paris, o pai mora em Paris, ele tenta se conectar, o pai não dá bola para ele. Acredito que isso seja mais envolvido no quarto volume. E o Charlie, porque a gente começa a perceber algumas questões de alimentares dele, né? Então, ele vai ter um desmaio, ele vai comer muito pouco, o Nick vai começar a se preocupar. Só que, pelo que eu entendi, Alice Ousman trabalha muito nessa lógica de duologias dentro da série. Porque, de fato, quando você lê o primeiro livro de Heartstopper, ele puxa o segundo e conclui bem. Esse aqui parece abrir um novo arco, né? E parece que vai ser continuado no quarto. A galera que leu o quarto está falando que dá uma fechadinha nesse arco. Então, eu acho que é a forma da Alice Ousman trabalhar esse roteiro. Fiquei muito curiosa para ler o quarto livro. Se você quiser me dar de presente, a minha lista da Amazon está aqui, esse livro está lá. Você pode me dar ele ou qualquer coisa, fique à vontade para me presentear. Eu não me faço de rogada, mas esse realmente eu queria muito ter de presente. Sim, prioridades altas, entendeu? E eu li também Book Tour, do Andy Watson. Esse livro aqui foi a primeira publicação da editora Bob Dick, que é uma editora que vai publicar ali pelo Catarse, por financiamento coletivo, como outras editoras já fazem, como a Pinar e a Wish. A tradução é do Márcio Rodrigues. No dia que ele chegou, eu já sentei e li. E é uma delícia de quadrinho. Ele vai falar desse autor que escreveu um livro. Ele não é um iniciante, mas ele vai fazer ali sua tour de divulgação do livro, conversas com pessoas em livrarias pela Inglaterra. E desde o começo as coisas estão meio estranhas. Os eventos não acontecem direito, ninguém aparece nos eventos. E ele começa a achar estranho, até que ele se vê envolvido num crime, num desaparecimento da primeira bibliotecária, do primeiro evento que ele participou. E aí a história, não dá pra falar muito mais sobre isso, mas o desenho do Andy Watson é bem simples, como vocês podem ver, mas isso não implica nenhum problema pra história. Eu achei, inclusive, que ele faz muito bem as feições pra um desenho tão simples. E você vai acompanhando isso de uma maneira bastante leve, apesar do que tá acontecendo, porque tem um humor e um descompasso ali do protagonista com os outros personagens que acaba chamando bastante a nossa atenção e acho que ganhando também um pouco do nosso carinho. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de julho. E, bom, comentem aí embaixo se vocês já leram, gostaram de alguma delas. Também comentem comigo as melhores leituras desse seu mês, ou todas elas, se vocês quiserem, lá nos comentários. E, bom, já pedi pra vocês fazerem todo o resto, então vou mandar um beijo grande pra todo mundo e, em especial, pros apoiadores do Catarse e do Bede Barbary, que ajudam a manter esse projeto financeiramente e minimamente viável. Então, agradeço a eles e vocês vão ver os nomezinhos deles aqui na tela. Até a próxima!